E a gente tinha terminado esse castelo aqui, né, só que a gente foi atacado por toda essa galera aqui E acabou que a gente ganhou até, mas também veio esse exército depois aqui Não sei se eu vou conseguir fugir disso aqui, ou se eu tenho que atacar o castelo agora Mas seria bem ruim atacar o castelo agora, não vou mentir não Porque a gente não conseguiu construir nada Deixa eu até poder tentar esperar fazer uma catapulta pelo menos Talvez Tá, e eu vou tentar atacar o castelo e ver se eles não me cercam depois, se eles vão embora Se eles vão embora, maravilha pra mim Então vamos lá, ele tirar o ataque mesmo, do jeito que tá aqui É o que dá pra fazer Porque do nada brotou muita gente aqui, né Então vamos lá, vamos lá Tem que só dá pra ganhar esse cerco, na realidade, do jeito que a gente tá aqui Contra duas catapultas ainda Vamos ver Claramente o melhor lugar pra colocar catapulto seria aqui, velho Que parece que tem um alcance melhor Hum... Não, tudo depende do jeito que eles vão colocar as dele, né As duas escadas estão aqui na frente Todos eles, matem eles todos! Avança aí, né Porque senão vocês vão ficar parados Sem fazer nada O mais pertinho, chegando na muralha, é menos tiro da catapulta do jeito que eu ia tomar Mas eu não estou vendo nenhuma Ajuda a levantar essa escada aqui logo Não quero ir na frente não Vou morrer em 2 segundos O catapulto está na esquerda pelo que eu estou vendo Vou espetar os caras por aqui eu acho Não dá Não dá Não dá Não dá Eu acho que vai dar bem ruim Mas Ainda mais nesse fluxo vocês estão subindo a escada aqui Vou lá morrer também Vamos embora Eu vou cair aqui Eu vou cair Eu vou cair Um Eu vou cair Não dá Eu acho que vou ter que meter o pé desse server aqui Deu muito erro em E aí Junior, boa noite É, vou meter o pé de server aqui, não vai dar bom não Tem que pegar o save antes de eu ter feito esse server aqui Porque eu acho que fugir também não vai dar Eu vou tentar fugir para não ter que voltar muito save Porque eu acho que estava 20 minutos atrás Mas Vai dar certo aqui não Tá, se eu sair do cerco Ainda fica aquele status de Estar lento né Hum É mesmo que eu saia fugir desse daqui Ou já a gente vai me pegar ali Mas vamos tentar Tô de 423 Ele nem vai dar para fugir dele Posso abandonar todos os meus prisioneiros e... Tentar correr mais rápido depois Música 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 O mapa é meio merda para eu ter que lutar, mas está escuro, mas beleza, acho que eu posso pegar esse high ground aqui e trabalhar em cima dele. Da pra usar esse high ground aqui, parece melhor. Talvez até aqui seja melhor, na real. Minha cavalaria pode ficar por ali mesmo, nada. Liga, menina uma boa noite. Mais ou menos até aqui, eu protejo o flagrês com a pedra e você fica aqui. Por algum motivo tem um cavalo no meu grupo de infantaria. Vou ali perguntar. Eu resaltei dois cavalos no meu grupo de infantaria. Eu resaltei dois cavalos no meu grupo de infantaria. Não se movimenta! Escuta! Espero que vocês vão morrer bonito. Arqueiros, vocês podem descer um pouquinho mais. Novoio! Vamos! Eu acabei todo mundo da linha de tiro ai! Vamos! Vamos lá. 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 Ah, eu só vou sim. Deixa eu mostrar o que eu finalizo o resto, você já tem 4 frutas ali, é só. Ah, eu só vou sim. Ah, eu só vou sim. Não vejo mais ninguém. Ah, eu só vou sim. Opa, tem um cara projevido. Toma. Tá, é algum cara no cavalo lá no fundo. Não, acho que não vai dar pra perseguir ele vai não. A menos que pra algum jeito ele esteja agressivo ainda. E aparentemente é o caso. Você nem é capitão amigo, você tá lutando até agora. Doidão. 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 Eu acho que talvez não seja capturado aqui, acho que vou até deixar de ser capturado só para ter a experiência Mas aqui não vai dar bom não, aquele exército que está vindo atrás ali não tem condição de brigar No fora reconstruí todo o exército de novo, é isso que dá a pior parte, mas vamos lá Na minha infantaria eu não vou mandar pra cima Seu cavalo ali também sobrou ninguém Archer, move, charge! Foot, form, infant, charge! Infantaria! Roots! After soldier! Follow me! Archer, forward! Archer, move! Acho que fica aí que está bom Será que algum general está vivo ainda? Será? Qual o cenário general? Então Brincadores Não, 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 não. Vá! 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 Essa vira é mais renome que outra batalha. 50 de renome. Aquela mulher lixa 3 metros de altura. Aparentemente é só um pessoal que estava com eles aqui. 40 tropas não é o suficiente para a gente conseguir se proteger. Mas... Vou mandar as prisións embora aqui também. Para que você fique mais leve. Para ver se eu consigo fugir. Vá! Ixi! Carga vai ser complicada. Aparentemente estou cheio de carne de novo. Umas vacas aqui. Oveira. Já valia. 900 carnes. Infelizmente meu grupo é muito carnívoro. Caramba! É só preciso chegar naquela cidade de poros ali. Aí eu estou vivo. Não vai dar, 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 não vai dar... Acelera! Acelera esse Fusca! Que pariu! Foi uma surpresa agradável. Eu acredito que eu vou... Perdeu 86 homens pra fugir. Era uma coisa de qualquer jeito. Ou não, opa. Me escondi aqui, foda-se. Aqui é terreno neutro, ninguém pode me atacar não. Taverna... Vamos pegar aqui o espato do veterano. Devo esperar aqui de boassa, não vou lugar nenhum. Dá licença. Pode ficar aí campeirando do lado de fora. Tô bem aí, viu? Me orgulho do que eu fiz? Lógico que não, mas... Faz parte, né? Sobrevência. Vala... Vala... Quem é Vala mesmo? Ah, é que eu casei com o Arthur. Você é bom em medicina? Pode ser esse daqui. É... Esse daqui vai estar para o lado de movimento. Zoom ganhou atletismo. Pode colocar... Esse daqui pra galera tomar menos dano de investido. Já que normalmente você tá com os arqueiros, eles sempre morrem para investir. Você, Javali, pode colocar a mercadoria aqui no comércio e... O açougueiro pode colocar... Investido em cerca não vai ser um grande problema. Você é governador, então... Esse daqui é melhor. Uhum... Uhum... Nada de novo para recrutar. Agora que eu tô a salvo, eu vou salvar aqui. Irônico, né? Salvar depois que eu sou salvo. Eu tenho que recrutar com a galera para recuperar a nossa força. Porque eu perdi muita gente, né? Eu vou encontrar aqui. O encampamento que eles eram de 400 está indo para a minha cidade aqui de cima. Se eu estiver indo pra lá, eu vou encontrar ele. Não foram para a minha cidade, mas cercaram um castelinho. Como é que eu estou chegando? Declarar guerra nos estúrgios, por que? Os caras são longe pra caramba. Eu não sei que vontade é que você tem de fazer merda, meus caros Aziray. Essa entre 3 vai ser meio complicado de ajudar. Se o exército descesse, quem sabe né? Será que tem gente pra aumentar meu exército? Pelo amor dos deuses, não, velho. Não, nunca ganha, velho. Nunca, 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 nunca. É feito pra dar bosta. Ora, ora, ora! Senão é a Arwa que me deu fora o jogo inteiro. Tá, vou chamar essa galera aqui. Eu acho que vai acabar rápido, se não chegar ajuda. Tá, Ifrit pode colocar no intendente. Aumenta 10%, capacidade de carga de tropas. Finalidade de comércio de montarias reduzida em 20%. Pode ser essa aqui, já que você não tá mais de intendente. Dá pra empatrulha que também vai ajudar você. Açougueiro, tática. Pode ser a primeira, que você vai defender o seu cerco. E o touro. Moral quando estiver defendendo. Rapazes, vocês estão indo pro meu exército, vem por baixo. Espera só mais um bocadinho pra atacar eles aqui. Vai tentar perder o mínimo possível. 300 eu vou. 300. Quanto que tá? 70... Tá, bora. You picked the wrong house, fool! Eita que! dunno! Boa! Boa! Estamos voltando ao status normal de camelinhos, tá aumentando a galera, eu não sei quem que tá indo se matar aqui, acho que é a guarnição, não recomendaria. Esse cara é louco indo pra cima. Cavalaria eu quero lá do outro lado. Os três corajosos ali, essa aqui é fantástica de boa aqui, a Cavalaria foi se matar. Que surpresa, eles morreram. Archer, mova! Traga uma pão de espalha! Archer! Fora! Cavalaria, ataca! Eu vi que esse cara tava vivo ainda. Archer! Tá, 162 cavalinhos a caminho aí. Tá indo embora, meu irmão? Morreu eu, foi embora? Leroy Jackass! Leroy Jackass! Mais uma onda, mais uma onda, quer dizer, mais uma carga, né? Onda. Onda só de covid. Tá, não acredito. Tá, a batalha vai pra cima, finaliza o trabalho, só tem 50 deles, 100 na verdade. Aíéé, estou tratando deair meu brudinho. O imperador de vocês não está aqui, né? Douraria cortar a cabeça do imperador. Deixa fugir não, deixa fugir não, deixa fugir não! Pega, 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 pega! Vai Camelo! Puta merda, não é que eu pensei o cara, velho. Tá bom. Pega, pega, pega! Lembrar qual é o nome do imperador dessa facção porque eu esqueci. Venham prisioneiros. O senhor desse castelo proibiu você de atravessar esses muros. Amigo, acho que você esqueceu de quem é o seu aliado, né? Aparentemente. Tá certo então, velho. Quem é o líder? A Kar. A Kar me odeia, por quê? Você era amigo de alguém que eu executei? O cara é meu inimigo, por que foda-se? Eu era só que faltava, velho. Era só que faltava. Era só que faltava. Deixa eu ver se tem alguém que gosta de mim aqui. Já se conhece Só dá pra filtrar por já se conhece Tinha que ser alguém de outra facção que gostasse de mim Parece que eu consigo convencer eles a vir pro nosso lado Deixa eu ver o que é isolado, meu D Tá doida? Nem minha esposa gosta de mim, velho Relação 2 Aí é foda, hein Pera Cosite menos 15 Deixa eu lá fazer minha estratégia não Então deixa pra lá O cara não quer mais o prisioneiro, então também não vou dar E aí, frit, boa noite Acho que meu cunhão tava jogando esse jogo aí Pokémon novo Ele é viciado O cara não deixa eu guardar as prisioneiras na casa dele, eu vou guardar na minha, né? Aí ó, Bastilha Masmoa Tome É, inclusive Deixe-me lembrar quem é o imperador de vocês atualmente Se tiver aqui na minha posse, ele não vai estar por muito tempo Império ocidental Império ocidental Garius Grande Garius Acho que ele não está aqui Inclusive todo mundo que não for importante eu vou vender essa galera aqui Se bem que eu ganho Se bem que eu ganho Garnição Vou deixar só os cavalos pra vender Info arqueiro, infantaria, pode cair que a guarnição vai Recrutar vocês em algum momento É que cavalo é o que vale mais pra vender Ok Taverna Resgate São os finais dos iniciais ficando da hora demais Fogo fantasma, grego noturno E aí, eu vou lutador Ué Eu nem sei quem são os iniciais e por nome muito menos, então Robin Hood Você tem que ter liderança quando estiver defendendo Se é governador Beleza Vamos pôr aqui por baixo agora Um bagulho aí bem full né, porque Meu último confronto não foi dos melhores Deixa mais essa chama também aqui, esse Adas Chega com os dois pés na porta, a cara deles E aí, tio, boa noite, tudo bem? Como é que tá a força, galera, aqui? 3.700, a minha força nem calcula mais, pelo visto Ah, nossa força é 10.021, velho, nossa força Nunca duvidei Força temos, só falta organização O cara tá cercando a cidade ali em cima, eu vou ali ajudar ele, porque A cada cidade que a gente derrubar deles é muito bom Estou passando de cidade a cidade aqui pra conseguir Opa, quem nasceu? Fatid completou os 5 anos e precisa de sua orientação Esse é meu filho? Não, não é meu filho esse aqui Acho que esse aqui é o filho do Ifrit A partir de agora tem idade o suficiente para brincar sozinho com as outras crianças da propriedade Isso impressiona você Principalmente pela forma como ele assume o controle do que esse câncer, do que o certo alvo Eu realmente esqueci de quem é essa criança, mas acho que não é minha não Ih, Ifrit, seu filho, hein Então E aí É a fúria do deserto, Waldir Isso aqui se resolve com seu filho aqui agora, Ifrit Fascinação por charada, o cara vai crescer e virar o vilão do Batman Essa roupa de palhacinho de bolinha aqui, velho Da forma que ele nunca se cansa Pode ser Já que o Ifrit não quer cuidar do filho dele Fatigue também passa o tempo sozinho Frequentemente Ai meu Deus Fazendo os próprios brinquedos Porque ele é zica, velho Nossa, Ferrari vai ser bem útil, velho Ferrari é o único negócio que eu me importo de pegar Porque não serve pra nada quando você vai fazer um seguidor Participando de batalhas de mentira Partida de tabuleiro Tá aí, o cara é fã de xadrez Você vê a criança reordenando as peças sem parar Inventando novas regras e criando histórias na cabeça É, um clássico roleplayer Bem filho do Ifrit mesmo O instrutor de Fatigue continua a comentar a evolução dele Com elogios à social Deixa eu confirmar se é filho dele mesmo Porque senão eu tô falando bosta Ah, é porque meu filho é esse daqui, né Aí o Fatigue é do... É, meu sobrinho, pô Deixa eu entrar aqui no perfil dele Você conseguiu entrar no perfil dele? Não conseguiu entrar no perfil dele, hein Não conseguiu entrar no perfil do Ifrit Aqui, criança, Fatigue Já que o tio sempre está na... Nas lives de Bannerlord Tio, Valdir vai ser, ó Vai ser Fatigue Valdir Valdir é o filho do Ifrit Pronto, tá aí Vou botar todo mundo que tá nas lives de Bannerlord Da minha família Vai ser primo, cunhado Pararam, 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 pararam Pararam, pararam, pararam Estão chegando, Adagant Amor Você chegar aí se eu estiver apanhando Tá, não tá apanhando E tem uma galera tentando impedir você Qual o problema, amiguinho? Não conseguiu fugir? Renda-se Meritor, cara que eu peguei Tá bom, né Como é que tá a guarnição desse lugar aqui? 400, eu vou ajudar vocês Também que vai ser mais difícil Porque vocês vão querer quebrar as defesas Igual eu faço Mas Hoje eu peguei e vim numa série de Total Warhammer 2 De 3 anos atrás do teu canal Que ponto eu cheguei? Cara, você chegou num ponto muito longe, eu diria Qual que você tava vendo? Pô, foi só eu cercar com os caras que você ia atacar, velho? Pô, meu Então, vamos lá, né? Tio Valdir, esse nome me lembra meus tiros que trabalham com pedreiro Fazem laje todos os dias, praticamente As espécies estão secos que dói Nossa, mas fica feio, velho Por muito tempo tocando no cimento, na pele A gente tem que tocar a pele inteira, velho Ah, do Clavunk em ela é legal, né Talvez agora não tenha sido que é melhor Porque agora a gente viu que a localização verdadeira deles Já tá no jogo, né Que a gente viu aquele marco lá Mas ainda não é nem sinal desse mod Mala aqui, trece aí, velho Foi minha primeira campanha de Alphonse Degas, se não me engano Hoje eu terminei de editar o último vídeo da campanha do Snitch Deu 20 vídeos ao todo Você vê que a campanha nem ficou grande, né A galera ficava muito falando aqui Nossa, campanha é gigante, não acaba nunca Mas tipo 20 vídeos, o normal que sempre dá das campanhas Eu gostaria de pelo portão Acho muito massa esses caçados que tem ponja assim antes do portão, velho Muito legal Não sei se tem uma catapulta, alguma coisa do tipo Não sei se tem nada, né Só faz torre-arete e vambora Eita, é que eu tenho pouco tempo pra jogar durante a semana agora, velho Nas campanhas dá a impressão que eu tô jogando há muito tempo Fora que eu tô intercalando com outros jogos e tal Agora não é mal Ai, acertou bastante, hein Ai, acertou bastante, hein Eu tô com medo da minha campanha, eu tô com o dia 500 e nada de ter filho, você tem que ficar com o seu esposo no exército, viu Tio Lawdier A primeira vez você tem que casar, obviamente, é importante, né Senão você não vai ter filho Nossa senhora, esse senhor está bom Ai, depois de ser casado, você tem que ficar com a esposa no exército, tá deixando de ter filho Ai, é questão de sorte Não que é tão difícil, mas Se você pegar aquele atributo viril do Charme Rapidinho você fica com o filho aí Ai, o cara acertou o meu camelo, desgraçado Ai, ele tenta mirar em mim, ó Caralho, o cara tentou mirar em mim, vocês viram isso? O cara veio na maldade, eu senti a maldade dele Olá, pessoal da janela BIT RAM BIT RAM PEI Ai Bora aí, tio Onde você vai, amigo? Ah, você tá comigo Boa, 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 boa Caralho Saiu no look pra caralho, então E aí, se jogar a pedra aí de cima, vai se foder, hein Olha a pedra, cara Não, ainda não Eu me pergunto, por que eles não trazem um arete pra cá Faz um arete menorzinho Que deu pra passar aqui também, né Um arete manual, né, que vendeu esse cara carregando A pedra caiu Para de jogar pedra aí, meu Para com isso, cara Para com isso Criar Storm the gates Passar, velho Corre, corre! Se tivessem seguido a minha escatagem, estariam vivos. Corre! Diga a minha escatagem! Pegue a minha escatagem! cara, ai que você se engana, sabe por que? Porque não é mais só casa, é minha. Logo, você não tem o direito de tacar a pedra em mim. Uma defesa nessa escada aqui é legal também. Vou dar uns arqueiros aqui, infantaria ali, flecha todo mundo aqui embaixo. Mas eu nunca pego uma defesa de povoado grande, é só o povoado level 1 fudindo. Vou atirar o time. Tá na Bastil ainda, mas tá bom. O meu casamento é eu que tive que pagar, velho. Que infelizmente não quer deixar eu casar. Olá, Ymir. Fico feliz em ajudar. Eu não sei se eu quero essa cidade pra mim não, velho. Não dá pra recrutar nada aqui. Ok. Eu ganhei atletismo. Pode colocar... Aqui é só troca a pé que bufa, né? Põe a edição de vestida aí, sei lá. O Ifrit, duas mãos, pode colocar... Você pode desviar flechas com espada de duas mãos ao bloquear. Pô, mas isso é uma machada, velho. Espada de duas mãos é uma raridade nesse jogo. Tá... Pegando uma cidade, tem 87 outras pra pegar agora. Essa aqui, nossa, pra cuidar dessa cidade vai ser horrível. No meio dos três impérios, velho. Não tem cidade perto nossa aqui. Olha o Garius aí. O Garius é o imperador deles. E eu irei caçar esse imperador deles com todas as minhas fúrias. No meu game, meu rei não para de me dar cidade e castelo. Já tentei isso pra manter eles. Vem pra poder recusar. É quando ele te entrega, não tem como, velho. Você pode tentar recusar na votação, mas não dá certo lá. Garius... Vai se ponder aí, Garius? Teria o maior prazer de cercar você aí. Uma batalha valendo o imperador, hein. E aí, Zoom, boa noite. Tava só no stealth aí. Jogo, para de me dar missões de... Conspiração. Não aguento mais, velho. Só dar esses dois mil logo aí. Nossa, a campanha é muito chata, velho. Vem do efeito sandbox. Velocidade durante o dia, não precisa. Amanhã pode focar, porque você é governador. Não vai sair pra lugar nenhum. Mais chances de ter filhos. 10% de chance de ganhar 1 de relação com o notável aleatório e o povoamento governado por dia. É bom. Bravo. Qual que é a janeta do dia? Eu sinto que eles estão tentando vir com uma galerinha aqui, hein. Tô sentindo a maldade Esse Zergs aqui, em teoria, ele ia vir pro meu Não, vim direto, vim direto Isso, isso, boa garota Garioso, eu estou chegando Esse cara com o Zerg É hora Release the Kraken Tá esperando, dá um tiro ali Vai colar esse daqui E devolve Ok Dá tempo de atacar eles ainda Arroz, macarrão com molho, ovo fritado na manteiga e orégano por cima Molho de alho pra acompanhar suco de guará Guará ou guaraná? Porque guará é um lobo, né? Se eu me lembro, lobo-guará Se espremer um lobo pra dar um suco, é foda Estou bebendo o sangue de lobo-guará Só fazer a estratégia de todo mundo pela mesma brecha Clássica Estourar todo mundo de porrada Então, né, um docentagem que vai me ver O que é o diabo-guará? Porque agora está sendo o diabo-guará O que é o diabo-guará? Eu me dedo, né? O que é o diabo? O que é o diabo? O diabo é que é a verdade? Aquele lobo-guará não tem por lá, né? Mas sim, faz sentido. Acho que aqui vai ser mais tranquilo a gente ir. Porque aqui fica mais isolado das coisas. Todo mundo... Deixa eu sair daqui, descer, 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 descer... Deixa eu passar, que inferno! Todos, fique perto! Vem comigo que vocês brilham. Desculpa aí, Camilinha, bati a cabeça em você. Salve e salve, rapaziada! Olha eu chegando aqui. Sim, eu mesmo! Zegijão! Perde a cabeça! Ai, ai, ai... Fudeu, fudeu... Fudeu, fudeu... Fudeu... Fudeu, fudeu... Fudeu, fudeu, fudeu... Fudeu pra eles... Tô deixando o jeito que vocês passarem, velho. É isso aí. E aí, Inferno. E aí, cara. Deixa eu descer daqui, senão você é alvo. Olha, desceu muito arqueiro aqui, velho. Como é que você vai me bater sem uma mão, cara? E sem um braço. O que é que você vai me derrubar? Eles vão colocar os arqueiros pra lá. Butman! Infactoria! Roots! Clomalize! Prova-se! Prova-se! Ele não parece aqui não, calma aí, vem aqui aquele Se jogar só um balde de água no banheiro piora a situação A água vai ficar suja Tem que fazer aquela mistura alquímica de matar uma pessoa Pra salvar o banheiro Ah, é aqui certeza, eu conheço a praça Muito parecido com uma que eu tenho Olha lá, os caras fugindo aqui Eu cansei Um leve incômodo no peito aqui, né velho Dois até 120 defensores ainda em algum lugar Escondidos Eu achei que ia pegar uma galera Os caras fugindo aqui, os caras cercaram todo mundo Fugiu sete só Ah, mataram todo mundo Porra Exército ignorante A parte boa é que eu capturei o Garius A parte boa é que eu capturei o Garius Eu vou ficar com essa belezinha aqui Na real eu acho que eu não podia pegar mais cidade, mas tudo bem Eu acho que eu não tenho mais ninguém do império pra assumir aqui Garas, vem comigo Vem comigo, vem aqui Aqui eu vou deixar só os cavalos comigo, né Que eu faço Tá Tá Taverna Escolhi o copo do que eu quero resgate Cavalinhos Tá Só por curiosidade Realmente eu não tenho mais nenhum cara do Vagante do império que eu consiga usar aí Império vagante Ah, tem a despossuída ainda Vou usar ela Comércio Antes da gente Deixa o cara lá, né O cara tá desesperado Ele vai ser executado Ele vai mesmo, mas Vamos fingir que a gente não sabe que ele vai ser executado Vem lembrar as coisas aqui de boa Pendão da tartaruga Parece que é bom Reduzir o ataque à distância A batalha é bonita também E aqui Bandeira do atilador Eu tenho que colocar para dar carroça Olha que coisa do meu grupo de arqueiros Olha essas bandeiras late game Esses aspectos dourados que eu notei Opa É muita carne Fazer equipamento eu não vou vender ainda Porque tem que equipar A seguidora que eu tô recrutando agora Quem viu aquele bagulho da música da Copa O cara cantando Faz mais Brasil Traga com muito pica Cara, nem vi, velho Eu só vi hoje um vídeo da Copa Dos caras Xingando a galera Que levou a bandeira de Pernambuco Lá Os locais De Catar Porque a bandeira de Pernambuco Tem o De Recife, na verdade A bandeira de Recife Tem um arco-íris Os caras Fazendo apologia Os caras E nada acontece Feijoada Cujo melhora de unidade Reduzido em 10% Reduzido em 10% Doção de comida Por grupo Durante o cerco É bom Mais 5 de dano no arco Aumento do dano de tiro Na cabeça Mas que é bom Ganhar mais habilidade Com flecha A verdade Você tá comandando Muito bem que você usa uma besta Mas É Você Charme Pode colocar essa daqui Ok Agora é hora Amigos É hora de cortar as cabeças Pelo menos uma Se não essa guerra Nunca terá fim Não que cortando a cabeça Também vai ter fim a guerra Mas Você é o líder né Só confirmar aqui Reinos Império Ocidental Garius É ele não Garius Eu estou tentando acabar com essa guerra Garius Já faz Em alguns meses Eu já tive filho Meu filho cresceu Meu irmão teve filho E ele cresceu também Eu me casei Ele se casou Eu peguei cidades Eu matei pessoas E não tem fim Garius Essa guerra nunca acaba Infelizmente Me vejo Que a única Alternativa restante Para lidar com essa situação É cortar a cabeça Da cobra E o corpo morrerá Assim são os exércitos E seus líderes E sim Garius Você deve ter reconhecido isso Porque essa frase É um atributo Do Warhammer 2 Que não existe mais Warhammer 3 Com essa descrição Mas sim Garius É de lá A referência Eu sabia que você ia pegar Afinal você é um jogador Assim como eu Mas chega de papo Garius Agora você morreu Pronto Esse jogador já chegou Na despossuída Caramba Ela estava aqui dentro Primeiramente No que você é boa Para te equipar Jogo Você pode parar De falar Que elas possuem Odeia Porque senão Eu não consigo Fazer as paradas Aqui Aqui Ela é banhão Uma mão E arma de haste E arremesso Tá Acho que finalmente Acabou Acho que eu não Dei uma massa Para ninguém Usar Só para você ficar Diferente dos outros Caras Que eu já recrutei Arremesso Tem um machado E arremesso Tribal Brabo Aqui Pode ser seu Mas aí Início de campanha Falando que não Vai matar Ninguém Então Eu já expliquei O motivo De a gente Começar a matar As pessoas Aqui Já Porque infelizmente Os jeitos Que estamos Tentando Aqui Não está Terminando a guerra Então eu tenho Que adaptar Minha aproximação Infelizmente Foi necessária Deixar sem capacete Top Bandeira Vou te dar A bandeira De Dando a recebida De ataques Longo alcance Reduzido Pode ser Eu tenho duas Dessas Aí infelizmente Tive que Começar Essa aproximação Não queria Mas Foi necessário Pelo menos Os imperadores Os líderes Das facções Porque senão A facção Nunca vai ficar Fraca o suficiente Hum Tá Acho que ele vai dar De questão de tempo Da gente Conseguir resolver Aqui Guarnição Em Jaumares Jaumares Vamos chamar O recrutador Ok Template Manager Aplicar Guarda Criar uma guarda Aí Criar uma guarda Automaticamente Para proteger Os lugares De uns 100 Cara Acho que o suficiente Pode comprar E recrutar Prisioneiros Beleza Devidamente Configurado Para A defesa Máxima Quem é o novo Imperador Do reino ocidental Só para saber Vai que essa pessoa Já está comigo Essa guerra Só acaba Quando todas as cabeças Rolarem Desporio Eu capturei esse cara Eu lembro dele Só que ele está Na outra cidade É Ele não está Ele não está Aqui Desporio Eu tinha deixado Ele Se eu não me engano Nossa Ele está Tão longe Assim A câmera Tem que estar Assim Eu nem sei Por que eu peguei Essa cidade Na verdade Ele está No meio Do nada Acho que foi Em Misia Que eu tinha deixado Ele Vai estar Com a gente Tenho certeza Dá para a gente Pegar essa Zeônica Aqui já Também Mas aqui Eu não vou ter Mais nenhum Nenhum Cara imperial Que eu posso colocar Para cuidar da cidade Então nem vou Pegar para mim Esse cara de 200 Vai querer cercar a cidade De certeza Porque eu acabei De pegar ela Ele vai achar Ah Ela está fraca Eu vou pegar ela Você vai chegar Atrás dele E estourar De porrada Cara Acho que é festa Falando de copa Nossa Fui ver a música Oficial da copa Achei horrível Música Oficial da copa Sem Shakira É vazio Eu nem gosto de copa Nem gosto de futebol Mas a música oficial É do valor Porque Normalmente junto Um monte de gente bacana Mas nossa Desse ano Foi triste Eu sou adepto Do negócio De toda copa Devia tocar Waka Waka E só mudar Ao invés de falar It's time for Africa Falar o país Que está sediando Então It's time for Qatar Mas não dá Essas busquetações É horrível Pode avançar Aqui meu povo A ver É, quando eu ganho acho que nem toca a música de novo, só uma abertura mesmo. Quem apostou na Arábia se lascou, foi 6x2, meu irmão. Os pais estavam falando aqui, tá doido, cara. 6x2, primeira fase de grupo. A Inglaterra veio, mas veio com ódio, né? Acho que a rainha tem morrido, acabou dando, sei lá, forças interiores pra eles, tá ligado? Mas o cara chegou com sangue no olho, velho. Gente, calma, é primeira fase de grupo, não precisa disso. Você não ganha ponto por gol, não, é só vitória, é só... Ah, não, eu tô confundindo, velho. Foi... A Inglaterra ir, né, eu acho que chegou. Quem sabe que eu manjo, né, Ifrit? Então eu vou confundir os times direto, velho. Mas foi 6x2. Soldado! Soldado! Ele foi por nossas ruas! O presidente da Arábia Saudita, tem presidente lá? O presidente da Arábia Saudita, mova-se! 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 Venha com todas as opos! Silêncio, ovos perdoa! Morreu o Vinicius, nossa, morreu o Vinicius Caralho, tomei uma flecha com o endereço para mim Todo mundo morreu Eu vou trabalhar normal até então Mesmo porque eu vou ter teatro, vou ter aula normal É o ultimo ensaio antes da apresentação Não dá nem para faltar, porque eu já voltei semana passada Por causa do meu cachorro Foi bem no dia Sem condições eu dei para o teatro Tá, você vem comigo Dá cena lá que a gente está ensaiando Vamos para o semestre Ah, nem é em HB não Sem condições Até pensei que seria um bom treino Mas não vai rolar Acho que o meu Play 2 eu vendi na época Para comprar outra vez a gente 60 Eu estava tentando ir para... Ih, rapaz Vou tentar ajudar ali Rebelos de Jacalate Alguma cidade minha Cironia está aqui ainda O Neera está aqui ainda Pica 1 Esturgia chegou aqui Vai ser dificil de brigar com vocês com a infantilha que vocês têm Mas... Ah, o Metro 360 está por aqui ainda, mas eu não toco mais não Vamos Só jogo no PC agora Muito melhor, né? Tem nem comparação Note 1987 Caras, só com suas mãos Arremessou coisas Arremessoukes Tenta matar essa cavalaria deles aí. Acho que é a primeira batalha que eu estou fazendo com a Sturge. Minha cavalaria está se matando na infatória deles. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá... Qualquer! Aproveitar a bagunça deles aqui já enfrentaria? Não, não, não! Nossa! Meu amigo! Pegaram muito carvalho agora! Fica aqui e espera! Vocês não conseguem seguir ordem! Vocês querem que o Supergaz por um lado? Ainda mais para trás porque eles estão a diferença entre vocês. É bom que eles abandonaram alguns arqueiros que conseguirem a cavalaria. Muitas drogas foram despegaram eles! Muitas drogas foram despegaram eles! Pela a verdade! Lá a gente foi nesse lugar! Vamos! É bom que eles estavam os lados! Você vai conhecer o outro lado! Isso é bom! Archeiros, mova! Archeiros, mova! Fora! Archeiros! Agora vem, cavalaria! Apareceu pra segurar eles ali no high ground. Agora o pau vai comer. Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Se virar, apanha mais, hein! Acabou! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Perdi bastante gente, mas... Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Vai, cavalaria! Bom, muito bom! Duzentos mortos! É, então! Eu adoro jogar Disturga! Vem comigo! Torça pro líder de vocês não tá aqui, viu! É o Hangavad! Boa tarde! Tô aqui, vindo umas coisas já! Prisioneiros Pode vir toda essa galera aqui Ok Masmorra Já tá no limite Comércio, deixa eu vim dar uns paranauê aqui Deve ter pego alguma armadura melhor que as minhas, porque a Estrugue normalmente tem armaduras boas Tipo essa Essa daqui é melhor Essa bota é melhor Não fale esse mercador aqui Tá porra, só armadura já quase faleu Ele tinha 93 mil alguma coisa Tá bom, né Vala, pode colocar Mais XP por dia para as tropas no grupo E... Pode ser esse daqui Pode ser que surja algum outro exército da Estrugue aí logo menos, né Porque acabamos de declarar guerra neles Inclusive seria uma ótima hora fazer paz com o outro Por causa das duas facções Porque não vai dar para brigar em três guerras não, velho A gente tá em duas Mas se der para pegar de paz nos ocidentes Eu acho que a gente já fez um estrago muito bom Ninguém tá afim Então, guerra será Já o mar é subcerpo Estou a caminho Na medida do possível Acho que não vou chegar a tempo não, velho Seus homens se prenderam agentes hostisos Estavam tentando ver nada a comida É o clã comunus para estragar o português desse esquema Seja lá quem for, essa galera é eu Tá, tem umas horas de 200 Não é, não deu tempo não Ah, que saco Vou recuperar minhas tropas então Que eu ganho mais, velho Ela tava fadada a cair, velho Tá no meio de três grandes cidades E agora acabou o pacto na agressão com o Império do Sul Então daqui a pouco vai vir guerra também No Império do Sul sobrou duas cidades deles Estão ficando deixando ninguém para mim, velho Você vai se machucar um pouquinho aqui Oxi, oxi, oxi Espera ver junto, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que você tem de deixar ali atrás da fileira? O que é isso? O que é isso? Essa era para ele discutir se não vão chegar lá nunca. Minha guarnição de estar indo se matar. Na verdade essa guarnição não é minha. Atenção! Mexa! Arthur! Mexa! Eita porra! O camelo voa aqui! Sobe! 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 Toma na cabeça! Toma na cabeça! Toma! Prova! 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 Estão com alcance aí, meus caros arqueiros! Estou dando um pouco a gente deles caindo. Pro tanto de arqueiro que eu tenho aqui, está meio estranho. Até a gente pode escavar aqui ainda. Prova! 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 Vamos lá, aproveita que o fadereiro está vindo para cima aí. Pancada neles. E não, não, não. Sobe daqui Um É, pode sair de formação do escudo agora pra vocês ficarem mais rápido Porque é só finalizar vår Finanzos Você quer sair de novo? Atenção! 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 O jogo de anões... Cara, eu lembro de ter testado ele e eu não achei tão legal não, velho. Atenção! 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 Tom Tente Atenção! 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 Atenção!